Música Olá humanos pequenos e grandões, todos sabem que quem faz a delícia do mel são as abelhas, mas vocês sabem como elas são? Aham, elas tem o corpo do estrado de preto e amarelo, bem bonito, parece um coletinho, possuem seis patas e quatro asas. Vocês sabem quantos olhos tem as abelhas? Resposta no final. O mel é feito com uma substância chamada néctar, que as abelhas colhem entre as flores. Ao mesmo tempo em que colhem o néctar, fazem a polinização. O pólen é como se fosse uma sementinha bem pequenininha que as abelhas vão espalhando na natureza. E com isso, ajudam no nascimento de novas plantas. E essa é a sua função mais importante no mundo natural. Ah, e aqui está a resposta. Cinco olhos. Até o próximo fabuloso mundo do Zé Cã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.